Para editar o perfil, clica no teu nome que aparece no canto superior direito e seleciona uma das opções perfil ou preferências. Seleciona editar perfil. Verifica o teu nome, podes acrescentar mais nomes e apelidos o teu endereço de e-mail. Será neste endereço que receberás toda a informação relativa às atividades que decorrem na plataforma. Mensagens do professor, colegas, notificações e sumários dos fóruns. Na categoria Fotografia do utilizador, podes inserir uma foto de rosto. Esta plataforma é institucional e só acede à tua informação, os teus colegas e os teus professores. Como tal, os teus dados estão protegidos. No final, faz atualizar perfil para gravar as alterações efetuadas.